Música Boa noite gente, boa noite ao pessoal do canal da Simone e Pedro de Jardim Hoje nós vamos estar fazendo um tatuzinho aqui no disco, só para eu e para ela Graças a Deus nós estamos bem, o Grêmio não perdeu mais uma vez Um abraço para todos vocês que tem curtido as coisas do canal, que incentiva a gente Olha a intrusa ali, xeretã Então nós vamos estar fazendo esse tatuzinho no disco, acebolado para comer com pãozinho Daí nós vamos estar voltando na sequência Então vamos estar largando um fiozinho de azeite aqui Vamos deixar esquentar bem para nós largarmos uma assoalha aqui Peguei só uns medalhãozinhos de azeite ali para nós pegar bem essa borneira Daí depois que ele estiver bem amarelinho, não queimado né, amarelinho Nós vamos largar a carne em cima dele e vamos botar pimenta, tá Grêmio? E aquele velho companheiro lá, chimichurri E vamos deixar fritar bem essa carne, que é uma coisa bem louca Daí depois que ela estiver selando dos dois lados nós vamos largar a cebola e vamos tapar a cebola com os bifes para dourar aos pouquinhos, tá? Um abraço Tá gurizada, já está quente aqui ó, nosso disco, aqui está gelado graças a Deus Boa noite pessoal, estou aqui ó, por trás das câmeras Vamos botar uma assoalha aqui para dar aquela dourada Hoje aqui eu estou de garoto propaganda do Rio Grande do Sul É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e curva Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Mas não está deixando dourar na assoalha Nós estamos aqui escutando um dos mestres do Rio Grande do Sul aqui na música nativista, o Jairo Lambari Fernandes Tá gurizada? Não leve a mal se estiver tocando uma musiquinha aí que é a coisa mais linda desse mundo O rapaz sabe que é o amor do gaúcho Olha que lindo que está esse tatuzinho aqui, pegamos na promoção hoje Vinte, vinte pila, o quilo, ali no mercado do bairro ó, bem vermelhinho, gordurinha, bem branquinha Nada decorante, vamos estar adicionando depois uma pimentinha em cima dele, depois se dourar esse alho E daí, depois, o chimichurro, tá gurizada? Tá gurizada, tá aqui dourado nosso alho Eu tô dando um pouco de risada aqui que a Simone tá com essa de cameraman aqui Eu tô achando engraçado O tripé né pessoal? Tá com o tripé Agradece a Marcy e o Evandro Marcy, Evandro, muito obrigado pelo presente aí Uma hora dessa nós vamos saudar esse presente aí com um churrasco Quando vocês estiverem pelo Brasil ou quando não estiverem pelos Estados Unidos né, vai saber Vamos fazer aquele churrasco Então por conta da carne, tá? Nós vamos estar selando esse lado aqui da carne E ó, não esquecendo né Ó, primeiro tu bota a pimenta desse lado aqui Quando eu virar bota do outro lado a pimenta Que vai ficar uma coisa mais gaúcha que não sei o que, tá? Um abraço, espera aqui um pouquinho Uma musiquinha ó Quando eu virar aqui ó Eu vou largar o chimichurro por cima pra largar aquele gostinho A gente vai dar uma paradinha pessoal Pra o vídeo não ficar muito longo Pra vocês assistirem todinho esse vídeo, tá bom meus amigos? Vamos lá! Tá gurizada, eu esqueci de falar pra vocês Quando botar o bife do tatu ali tu corta aqui das viradinhas ó Dois cortes, tá bom? Pra ele não enrugar Porque ele tem uma membraninha por fora que se tu deixar ela inteira ela Enruga o teu bife Então tu deixa ela cortadinha que vai dar uns medalhãozinhos flor de bonitasse Gurizada, agora nós juntos vamos fazer a virada Do tatuzinho aí ó Olha o chiadão Olha o chiadão Olha o chiadão Ô coisa linda meu Deus Me abençoe com mais Que eu possa sempre estar junto com meus amigos, com minha família Comendo bem Sem passar o trabalho Dando graças a Deus por a gente não ter ninguém doente na família Agora que no momento ele vai dar uma baixadinha no fogo Que ó agora eles vão Vamos salpicar o chimichurri aqui Ervas finas Coisa linda Tudo que dá no nosso Rio Grande do Sul Eita essa fumacinha aí tá muito boa Hoje a gente tá com fogãozinho lá aceso ó pessoal que tá frio Salsinho grosso Da culinária campeira Ó Olha bem ó Tu não vai largar um punhado de sal grosso Tu vai largar um pouquinho Em cada bife aqui ó O segredo tu larga umas 10 pedrinhas de sal grosso em cada bife ó Viu? Não precisa largar um toletão de sal Porque o sal grosso é muito forte É mais forte que o sal de Sal fino de cozinha Daí depois nós vamos tá virando e virando de novo E daí o sal vai se espalhar por toda essa carne Tá gurizada? Não se esqueça Não podemos deixar a carne perder o sabor Que o sabor da carne é que importa Isso aí Não esqueça o joinha pessoal Dá um joinha aí mesmo E acompanha o nosso amigo Espírito Abraão lá Que ele tá com uma proposta diferente que vai ajudar o nosso Rio Grande do Sul aí Um abraço Agora nós vamos tá tapando aquelas cebolinha hein gurizada Deixa lá cozinhar daquele jeito E agora deixa com fogo Como tá brindando aqui com a nossa cervejinha Vamos dar um forre no bife Vamos botar uma vaca borracha no vídeo hoje É É isso aí até daqui a pouco Onde que tem Shoya? Agora vai o Shoya pessoal Que ele vai escorrendo devagarzinha na cebola Vai ter uma surpresa aí no final gurizada Esse bife aqui vai se tornar o nosso X Improvisado Que nós vamos tá botando pãozinho dormido aqui Aquele cacetinho que ficou de um dia pro outro ali Meio molinho Coisa linda Quando tiver fritinho a nossa cebola Nós vamos atochar o pão ali Pra pegar aquele saborzinho Vamos botar um queijinho em cima do bife E ó Manjari com rúcula e alface E um abraço do galera Bisom Particular Chewel Segunda Ou Primeira 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 Peрок Boa Todes Quero Música 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 larga um pedaço em cada pedaço de bife que maravilha hein! Chamos o vizinho lá para comer? Chamos o vizinho que vai sobrar a carne aqui faltou para um ali mas eu não vou pegar mais de queijo que vai ficar o natural isso agora nós vamos deixar de derreter aqui o queijinho depois nós vamos botar os bife tudo para o lado e vamos botar o pão ali e vamos dar aquela chuteada naquele molhinho ali e já é só deixar o queijo derreter coisa linda que Deus nos deu um abraço a todo mundo aqui de Caxias também e lá do meu alegrete querido que se Deus quiser daqui uns 2, 3 meses nós estamos lá esperando e bebendo a água do rio Ibirapuitã olha olha gurizada temos aquela arredada aqui olha cuidado vamos baixar o nosso foguinho aqui para não sobrar nem o caldinho um abraço do gaiteiro obrigado a todas vocês que olham nossos vídeos desculpa eu ser meio grosso assim mas eu acho que assim é mais bonito de ser transparente e original beijo para vocês oi oi e oi 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 oi